Boa noite. 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 Outro Olho em cima Pelo o que é? o tréugolico não está fechado, ele não está fechado ou seja, mas... Vamos lá. E aí 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 seu plenho para o seu plenho o seu plenho para o seu plenho E E procede! Pro-o-o-o-o-o! 2 activos para ver. Pro-o-o-o-o! Pro-o-o-o-o! Pro-o-o-o! 4,5,5! 1,5,5,5! 1,5,5! 1,5,5! Obrigado.